E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos aprender a determinar os possíveis resultados de um evento aleatório. Um evento aleatório nada mais é do que um evento no qual nós não conseguimos prever o resultado. E no nosso cotidiano, tem muitos eventos assim. Por exemplo, no lançamento de um dado, é possível você prever a face que vai cair antes de acontecer? Não, tem várias possibilidades, não é? E uma moeda, você consegue prever o que pode cair quando você joga ela para o alto? Não, não dá para você saber exatamente o que vai acontecer. Mas você sabe que pode cair cara ou coroa. Você sabe quantas possibilidades tem. Então, o conjunto de todas as possibilidades em um evento aleatório, nós chamamos de espaço amostral. E vamos ver um exemplo. Nós temos dois times de futebol, o time A e o time B, e eles vão se enfrentar. Quais são os possíveis resultados? Quando nós queremos saber os possíveis resultados, nós estamos querendo saber o espaço amostral. E pensa aqui comigo, se dois times jogam, o que pode acontecer? Pode ocorrer uma vitória do time A, pode ocorrer uma vitória do time B, e pode acontecer um empate. E não existe outra possibilidade para esse evento aleatório. E ele é aleatório porque não tem como você saber qual time vai ganhar antes de acontecer o jogo. Mas eu sei que só pode acontecer uma dessas três coisas. Então, esse aqui é o nosso espaço amostral. Ou seja, o conjunto de todas as possibilidades em um evento aleatório. E se eu te perguntasse qual é a possibilidade do time A vencer? Para responder isso, você deve analisar o espaço amostral. Qual é o caso que favorece o time A? Somente esse aqui, não é? E quantos casos tem no total? Um, dois e três. Então, a possibilidade do time A vencer é uma em três possíveis. E eu espero que essa aula tenha te ajudado a entender que é possível determinar os possíveis resultados de um evento aleatório. E o conjunto dessas possibilidades nós chamamos de espaço amostral. Então, é isso aí, pessoal. E até a próxima!